MB Outlet, eu tô aqui no meio desse estoque que tá recheado, perdi até a Magda, gente. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó. São tantas coisas. Um monte de oferta pra você, estoque de cama box, box baú. Gente, a MB Outlet continua com mega feirão, com a loja lotada, pronta entrega, estoque cheio, tem tudo pra você. Com o melhor preço, faz toda a diferença. Tudo em 10 vezes sem juros, até o que eu tenho na mega oferta do feirão, da Ortobon, eu tenho em 10 vezes sem juros pra você. Mas corre pra cá, olha o que eu tenho aqui, ó. O estoque tá baixando, viu? Tinha uma pilha caindo, corre pra cá e aproveita, porque acabou o estoque, acabou a oferta. Você tem colchão de solteiro, bolas em sacadas, de R$ 920,00 por R$ 649,99. Tá barato demais. Gente, não perca essa. Olha aqui, ó. Eu tenho colchão de casal, espuma D33, semi-ortopédica, de R$ 1.320,00 por R$ 899,99. Além do que, a loja está cheia de sofás, pronta entrega. Tudo aqui na Vicente Melro, 1077, Jardim Vila Galvão, Guarulhos. Corre pra cá, liga pra mim no WhatsApp. 970887781, corre pra cá, não perca essa. Vem pra cá, MB Outlet.